Então, galera, hoje eu tô recebendo o Diego Gomes, cara, um dos caras que eu mais admiro nesse mercado, um cara que eu aprendi quase tudo que eu sei, é um grande mentor meu, referência total no mercado do SaaS. Amigo, pô. Amigo mentor. Ele foi no meu casamento, eu fui no dele, então a gente já superou a relação fornecedor-cliente. Diego, cara, o que tem de dica pra esse ano pra galera que tá antenada em bond market? O que você tá vendo de tendência, tu que não sai lá de fora? O que você diz aí pra galera que acompanha o Growth Machine? Cara, esse é um ano, vou falar as minhas grandes apostas pra ROC, beleza? Esse é um ano de hipersegmentação, então a gente vai ver as empresas cada vez mais sendo cirúrgicas na precisão de perfil de cliente, de nutrição de leads, é uma grande aposta nossa, então a gente segmentou ainda mais esse ano, a gente já tinha um time de marketing segmentado, esse é um ano de aposta de formatos de conteúdo, mas não só formatos, mas entregas em canais diferentes, então a gente tá investindo ainda mais em vídeo, ainda mais em áudio, estamos investindo em entrega desse conteúdo via chatbots, Facebook, Grift, audiências hipersegmentadas, outra grande aposta nossa está em mineração de dados, então a gente tá trabalhando muito com crauleamento de dados na internet pra enriquecer dados de contatos e assim segmentar melhor e por aí, assim, tem muitos desafios, grandes apostas pra esse ano. Caraca, e pra um cara que, tipo, tá começando, que não tem uma estrutura tão grande quanto a da ROC, o que você acha que dá pra gente fazer? Assim, pô, chatbot tá todo mundo usando, né, cara? O que você acha que tem ali, tipo, que é o beabá, assim, que é o básico, que, pô, hoje o teu time de CS aconselha pros clientes, pra galera que não tá no nível tão avançado. O básico do básico, mesmo assim, eu não fazia nada, estou começando. Pra 2018 que a gente vê como tendência aí, novo. Sem contar em bala de lançamento, que você acha que já tudo tá batido pra caramba, né? Eu, assim, eu continuo acreditando que uma boa pesquisa de palavras-chave é uma tendência que nunca morre, todo ano ela tem que ser refeita e repensada. Pra gente, todo ano a gente senta, replaneja, projeta, define os objetivos de SEO, de conteúdo, muito cedo, muita colaboração de trocar guest posts, de participar de outros canais, outros blogs, então, olhar um pouco mais pra fora do que só pra dentro, mas o básico é isso. Se eu fosse falar, quero experimentar uma coisa diferente esse ano, eu ficaria em dúvida se eu digo pro cara fazer vídeo, como você tá fazendo um trabalho bem legal e tendo um reconhecimento e um crescimento legal. e chatbots é uma aposta muito forte, na minha opinião, pra esse ano. Animal, animal. Bom cara, brigadão, cara. Vamos nessa. Valeu. Tchau. 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 Tchau.